Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. Gente, hoje é domingo e eu esqueci de dar o início ao vlog, porque eu comecei no sábado, comecei ontem, já comecei gravando logo de cara, né? Então, não poderia deixar de falar com vocês logo no início. E eu fui no aniversário, gente, do meu sobrinho Heitor, gravei um pouquinho lá do aniversário pra vocês e daí vocês vão vendo aí o que aconteceu no meu dia. E é isso, gente, já peço pra vocês deixar um like aí logo no início do vlog, comentar se você gosta do meu vlog aí, curte ver os meus vlogs, deixa um comentário de incentivo pra mim. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, ative, gente, o sininho de notificações e coloca lá todas, né? Todas as notificações pra você ver tudo que eu posto, tá bom? E também me siga lá, gente, no meu Instagram, que é vanessawk7. Sempre estou colocando, gente, stories lá do meu dia, né, relacionado a tudo que tá acontecendo aqui comigo. Sempre eu gosto de compartilhar lá com vocês também. Então é isso, agora bora pra mais um vlog abençoado em nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva, Heitor! Viva! Viva, Helena! Viva! Deixa o fogo acender, deixa o fogo acender, deixa o meu irmão primeiro até você. Vai, Heitor! Que de força! Deixa o fogo acender agora. Não, eu não sabia. Vamos ver se vai voltar. Acho que não. Vamos ver, espera. Que garinha da Helena, que fofinha. Sabe que tem mais? Claro, mais. Será? Ah, mas tem que... Tem que ter bastante, né? Vamos tirar uma foto. Olha lá, Helena. Agora só. A fraca... Olha ali, aí... E aí, 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 aí... Gente, ó, esses aqui são os priminhos da família A única velha é essa aqui, ó Aqui é a beinha Aqui é os priminhos Quer brincar, filha? Brinca? Brinca Ô, Heitor, chama a Evelyn pra brincar com você Chama Ô, Heitor, fala se vem, prima, brincar comigo Não? Bate aqui, ó, que daí vai mais forte, ó Aqui, ó Eita Esse aí é o quê? Esse é o tubarão Ah, o tubarão? Nossa, que legal, o mototênis Olha o cachorrinho Quatorze anos Quatorze anos, gente, o cachorrinho Ele é diferente, né? Olha aqui, gente, o titio O titio do Heitor Eu pensei que eu ia arrasar Porque se eu almoçar, eu falei, vou arrasar Nem arrasei tanto assim Nem comi tanto Não gostei que ia comer Gente, eu tô aqui no aniversário do meu sobrinho, o Heitor Como vocês sabem E eu tô aqui, gente, vendo uma coisa muito legal E quero apresentar pra vocês, gente Ó, um livrinho aqui E a escritora tá bem aqui do meu lado, ó Do lado não, tá de frente Aqui, ó, gente, ó Olá, pessoal Essa aqui, ela é sogra do meu cunhado E mãe da minha cunhada, né, gente? E ela escreveu um livrinho Fala aí sobre o seu livro Livro dedicado às crianças de alfabetização Tá, o mundo das livros Uma forma divertida, tá? Da gente ensinar o alfabeto pras crianças, tá bom? Que legal, ó, gente Bem colorida A Vanessa vai mostrar um pouquinho, tá bom? Que interesse Eu já tenho Eu quero comprar pro Vivi, gente Que ele tá agora com sete anos, né? Aprendendo a ler, né? E criança a gente tem que incentivar Ó, a Evelyn incentiva aí Desde pequenininha ela a ler E até hoje ela é apaixonada por leitura Então a gente É uma maneira de incentivar os nossos filhos A leitura e também aprender Tô vendo aqui Só pra vocês terem uma ideia, gente É bastante colorido Com as frases, assim Bem criativa mesmo Tô apaixonada pelo livro Da escritora Patrícia Cristina Donatoni, né? Ela é aqui da nossa cidade, Araruna, gente Ó, quem for de Araruna aí E ter as criançada, ó Já dá pra encomendar Como que faz pra ter o livro? Ó, você pode tanto pela editora Becalete Ou comigo mesmo Aí, ó Entra em contato Pode entrar em contato com você É, ó Entra em contato comigo Que eu dou recado pra Isso mesmo Pra escritora pessoalmente, gente Aí, ó Aí, ó O mundo das letras Bem legal, né, gente? Olha, gente Ao lado da escritora aqui, ó De Araruna Agora a gente tá comendo um bolinho aqui, ó Do aniversário do meu sobrinho Quatro aninhos Olha que delícia, gente Nossa, ele tá com uma cara ótima Além de bonito Lindo, maravilhoso Amei o bolo do Heitor Pra você Pra você Esse não é o seu, amor O seu tá lá guardado, tá bom? Ele pensou que eu tinha pegado Aí, Vitor Pra você ler Olha Que legal Gostou do presente? Treinar nessas férias, né, amor? Treinar bastante nessas férias, ó Aí ele ganhou um presente, ó Olha Olha Mas a mamãe que deu Carinha dele Um monte de letras Daí tem as historinhas em casa Nós vamos ler Tá bom? Oi, casal Oi, casal Casal comendo docinho Ai, que sério Que nem parece que tava comendo Ficou tudo sério Gostou do livro, amor? Legal Legal, né? Um monte das letras Tem o de matemática, gente Eu não falei Eu comprei o O de português E tem o de matemática também Que é Aprendendo As dezenas Assim Os números certinhos Olha meu cunhado Garçom Você não esqueceu de mim Já acabou o aniversário Nós viemos de a pé Eu e a galerinha aqui, ó O baiano Conhecido popularmente como baiano Meu marido Vai vim de moto Que sai forgada, né? Deixou nós de a pé, né? De lá em Gona Índia Vocês já viram lá na Índia? Como que é o povo? Um por um pra casa Uma moto carrega 50 pessoas Verdade, eu já vi Meu Deus, eu fico impressionada, gente Como vai ter um durado Não E eu quase que eu não Não cabe eu na moto Que exagero, né? Eu, eu quero Ai, se lascou Se lascou, Vi Você não é a moça que estava com dor na coluna, André? Ontem? É Meu Deus do céu Se lascou Foi oferecer para o seu vidro Mas, gente, eu não ia aguentar não Estou com a vega feia Daqui a pouco vai reclamar Que está com dor no céu Onde? Mostra aí, Evelyn O meu look discreto A sua sandália A minha sandália nova Que não mostrei Não mostra muito perto, não Porque o meu look é horrível Só de longe Ai, gente, de longe não dá para ver os detalhes Depois eu mostro Gente, esse é o rosto novo Da harmonização Ai, esse Mostra aí o meu ponte Olha, Nath Você mostrou lá no vlog As sombrinhas As aqui de Araruna Já está ficando tudo velho Tem que trocar Tem que trocar Nossa, maravilhoso, Nath As que você passou Deu vontade até de ir a passear Ai, eu tenho medo de passar Ai, ela vem até morrendo Eu tenho medo Ai Nossa, mãe Corta essa mão Ai, gente Para de pular Para Para de pular Eu não estou pulando Vem aqui, filha Daqui a câmera Daqui Até eu chegar Meu Deus Que medo é esse Nossa, que legal Olha, gente Aí, ó A bravura dessa formiga Tão pequenininha, ó Trabalhando E trabalhando Aí a gente fazendo corpo mole Viu, viu, Emily, André? A formiguinha aqui Olha ali, ó Olha que céu, gente Se é assim já é bonito Imagina lá dentro dele Só o calor Só, mãe Ela vai me fazer tudo Isso? Música Amigas Amigas, voltei Já é o outro dia, né? E hoje é domingo Já fui na escola Abríblica Dominical Foi uma benção A primeira escola do ano, né? Então A gente já está assim Com o coração Cheio de amor Porque é mais um ano Que Deus vai nos permitir Se Ele não voltar A gente vai aprender mais dele, né? Agradecer a Deus Pela oportunidade De ter, né? Esses trabalhos Onde edifica Tanto a vida espiritual Da gente É muito importante, né? A gente sempre, né? Procurar Estudar a palavra do Senhor Porque assim A gente fica mais edificada Nossa espiritualidade Temos mais sabedoria Pra gente Vencer, né? Os dias maus As provações diárias E também temos, né? Mais intimidade com Deus Porque Quando a gente conhece Mais da sua palavra Mais do nosso Deus A essência O que Deus Quer com a nossa vida Então assim A gente nos torna Mais íntimo A gente confia mais A gente aprende mais Sobre Deus E isso edifica Muita espiritualidade Então É muito importante A gente sempre buscar Mais conhecimentos Da parte do Senhor E eu agradeço Muito ao Senhor Louro ao Senhor Por ter, né? Esse trabalho Tão maravilhoso Na nossa igreja Em todas as igrejas Do Brasil É totalmente gratuito A única coisa Que você tem que fazer É você Ter ânimo de ir Vencer, né? A preguiça Vencer o desânimo E ir E o resto É tudo gratuito Então é muito bom É o que eu ia falar Para vocês Agora que eu cheguei Já escovi meus dentinhos Eu comi um pedaço De panetone Fiquei com os dentes Tudo sujo Eu falei Deixa eu escovar meus dentes Para conversar com os amigos E amigas Porque ninguém merece Ver a gente Ver a pessoa aqui Com a boca toda Cheia de chocolate Porque está virando costume Gente De eu briscar Pegar a câmera Começar a conversar com vocês Aí quando eu estou editando o vlog Eu percebo Que eu estava com a boca suja Eu fico morta de vergonha Mas aí Não tenho o que fazer Não tenho como voltar O tempo Eu falei O jeito é vigiar mais Estou aqui guardando essa mocinha E já vou começar A gente preparar meu almoço Ontem à noite Foi a Santa Ceia do Senhor Glória a Deus Também pela oportunidade De a gente celebrar Esse sacrifício tão importante Que Jesus fez por nós Que foi sua morte E a sua ressurreição O sacrifício de Jesus lá na cruz Por todos os nossos pecados Então assim É uma bênção de Deus A gente poder ir lá celebrar Assim como Jesus nos mandou Enquanto estivéssemos aqui Era para sempre lembrar Desse sacrifício tão importante Para a gente refletir Sobre isso Então ontem foi A Santa Ceia do Senhor Aí quando a gente chegou da igreja Eu já peguei Cortei uns pedaços de Coxa sobre coxa Que tinha no freezer Que eu comprei Como vocês viram E temperei Ele bem temperadinho Porque hoje Eu quero fazer Gente que eu amo E todo mundo aqui de casa Ama Frango assado Aí eu vou fazer Esse frango assado Com aquele macarrão Que eu também comprei Que eu mostrei para vocês Daqui a pouco Eu vou mostrar de novo Então assim Vai ser um macarrão Daquele lá Que eu comprei Que é tipo caseiro Assim Eu acho Eu vou olhar ali direitinho Mas é um macarrão Bem saboroso Bem gostoso E fica uma delícia Gente Com frango assado Eu amo Então Esse vai ser o almoço De hoje Já estou aqui preparando Já Pegando a assadeira Mas eu vou pegar A maiorzinha Vou pegar essa aqui Pequena Essa maiorzinha Aqui Vou colocar Já liguei o forno ali Gente E já pré-aquecendo Vou colocar aqui Gente Um pouquinho de óleo Para Pôr esse franguinho Para assar Isso Agora eu vou lavar As mãos aqui rapidinho Porque eu vou pegar No frango Já volto Gente Agora Vou pôr esse frango Está bem temperadinho Coloquei limão Alho Cebola Pimenta do reino Aqueles temperinhos Que a gente compra Já com preto Então eu gosto De deixar Assim Quando dá tempo Quando eu tenho A oportunidade De deixar Assim Bastante tempo Com tempero Que daí Ele fica Bem saboroso Sabe Mas tem vezes Que não dá tempo Também Fica só Alguns minutos E eu já Coloco para assar Né Isso depende Muito Do nosso tempo Vou fazer Vou fazer Esse monte Gente Porque se sobrar Eu já deixo Para o almoço De amanhã Por quê? Ou janta Também Não sei Porque esse aqui Vai ali Gasta bastante Gás Então Eu já aproveito E se sobrar A gente come Depois Mas eu gosto De fazer Assim Bastante Sabe Para sobrar Ou para a janta Ou até para o almoço Do outro dia Mesmo Facilita a vida Da gente A gente A gente já tem Uma vida Muito corrida Então Se a gente Não Tem alguns Truques Já vê Não dá tempo De a gente Fazer nada Acho que eu vou Colocar nos 230 graus Agora Deixa eu ajeitar Aqui Gente Essa Essa mesa Essas coisas Aqui Para que daqui a pouco Eu já começar A fazer o macarrão Vou mostrar para vocês O macarrão Que eu estou falando Quer ver? Olha gente É esse daqui Da romanha Espaguete Que está falando Que fica pronto Até em 3 minutos Ele é bem rapidinho Então Eu já vou fazer Quando até pertinho Da gente comer Por ele ser um macarrão Que faz bem rápido Aquele bem molinho Assim Já A gente tem que deixar Até na parte Que congela mais Da geladeira Porque senão Ele acaba estragando Aí eu vou Deixar para preparar Esse macarrão Quando a carne Já ter bem assim Quase pronta Sabe? Para a gente Já terminar De fazer a carne Já comer Almoçar Aí eu também Vou fazer um pouquinho De arroz Para o meu esposo Porque ele leva Para o trabalho dele E ele sim Gosta de comer Gente Arroz Mesmo tendo Tendo macarrão Eu já não Quando eu faço Uma macarrão Nada assim Mais caprichada Mais gostosinha Eu já como Só o macarrão E a carne E o meu esposo Não Ele gosta De comer O arroz A Evelyn Hoje Foi na casa Dos avós Do André Com ele Almoçar Dos pais dele Então Ela não vai almoçar Em casa Então Vai ser só eu O Vítor E meu esposo Gente Ontem minha sogra Me mandou Um pedaço Uns pedaços De bolo Pelo meu esposo Tipo um bolo pudim Pensa num negocinho Gostoso Gente Ela mandou isso aqui Repleto E só tem isso Não sei dizer Do que que é Se é de ricota Eu tô achando Que é de Torta de ricota Sabe? Porque ela é Meia adocicada Mas tem um gostinho Assim De queijo Então Eu tô achando Que isso aqui É tipo Num bolo De ricota Mas é muito saboroso Vou perguntar Pra ela até Do que que é Muito gostoso A gente comeu Um monte aqui Glória a Deus Pessoal Tô terminando De lavar a louça Aqui Porque tem uma coisa Que me dá fobia É um tirão De louça Na pia Ai Parece que as coisas Assim não fluem Né? Eu coloquei elas Aqui mesmo Elas vão secando Porque as minhas louças Já são mocinhas Gente Elas já sabem Se secar sozinha Depois eu só guardo elas Agora eu vou fazer Um arroz Vou limpar aqui Essa panela Que tá suja Vem sujinha Vou dar uma higienizada Nela Pra já começar A preparar o arroz Vou colocar as cebolinhas Gente Que eu deixei ralada Ontem Eu sempre sou assim Quando dá pra agilizar Alguma coisa A gente já agiliza Como que ontem Deu pra agilizar As cebolinhas Eu deixei ralada Aqui ó Pra ir usando Hoje Pra não precisar A gente ficar Na hora do apuro É Fazer Porque Igual aqui A gente grava Depois a gente fica Um tempo Editando Então assim Custa tempo Gente Custa bastante Tempo mesmo Então assim Se a gente ficar Às vezes Enrolando Pra fazer as coisas Acaba que você Nem faz comida Direita Pra sua família Nem tem tempo De organizar as coisas Do jeito que a gente Precisa Então Sempre tem que agilizar Usar um pouco Da sabedoria Ai quase que não acendeu Agora eu ponho aí O ar O cebola Vou pôr também Um pouquinho de alho Aqui Porque eu Eu nem sei Por que que eu fiz isso Hoje Gente É aqui ó Ligando lá na Ei Você viu amor Que eu fiz? Não Ligando O A panela A parte da panela Elétrica Na parte do fogão Cabeçuda mesmo É a prece Agora o alho Acabou gente Tô fazendo várias coisas No mesmo tempo Várias Tô gravando Falando Tem gente que consegue Eu sou meio assim Lenta Sabe A gente tenta Fazer um monte de coisa Ao mesmo tempo Mas Moro ali Pesando o seu Sua aveia Pra fazer Sua primeira alimentação Do dia É Não vou mostrar ele não Porque ele tá Sem camisa E daí Né Meio Ele fica com vergonha Né amor Você é vergonhoso? Hum? Você é vergonhoso? Fala que é amor Que eu não quero mostrar você nu Não Nem que Não que fosse Nem que tivesse com a barriga Do tanquinho Fala que você é vergonhoso Que daí eu tenho a desculpa De falar Ele não gosta de aparecer Sem camisa Porque ele tem vergonha Olha eu fazendo Com a mão só Dá uma olhada Gente Ah Eu vou descascar esse alho Depois eu volto É muito mais fácil Fazer isso Agora sim né gente Coloquei o alho lá Eita Gostando quebrei Agora não quebro mais Coloquei o alho Daqui a pouco vai fritar Vou pôr o arroz A carne gente Agora tá começando a dourar Ó Então ainda vai demorar um pouquinho Pra mim pôr o O macarrão Peguei essa panela aqui Que não é tão grande Mas também não é tão pequena Vou pôr água aqui Já pra ir preparar Gente O macarrão Pelo menos Estou colocando a água Aqui né Não que eu espero um pouco Mas Essa daqui Que eu vou pôr Essa panela Acho que eu já vou pondo Já Pra Pra ferver Porque Demora até Esquentar isso aqui né Já vou deixar Ai Lembrei de uma coisa Gente Vou deixar É Uma parte do meu banheiro Ali de molho Aqui boa Porque Depois eu quero lavar Pra não ficar encardido Gente Vou deixar aqui assim ó Agir um pouco E depois do almoço Eu quero lavar Essa parte do banheiro aqui Aqui eu acho que eu vou passar Só pano Mas ali eu quero lavar Lavar o box Sabe Porque Tá bem sujinho já Daí se Se eu ter tempo e coragem O ânimo do eu lavo inteiro Mas se não Só vai ser aquela parte Dali ó Gente Vou abrir aqui Eu nunca comi Desse macarrão aqui Eu já comprei Desse caseirinho Assim Mais molinho Assim Mas dessa marca Desse formato aqui Eu nunca comprei Deixa eu ver a textura dele Gente É bem molinho Ele é bem molinho Assim ó Por isso que ele cozinha Super rápido E ele não pode Ficar fora da geladeira né Porque senão Ela acaba Estragando Eu vou fazer dois Porque ele só vem Trezentas gramas Gente Olha Ele é seis e pouco E só vem trezentas gramas Ele é bem pouquinho mesmo Então assim Com a família Que é igual a minha Que gosta de comer Gente Então tem que fazer Pelo menos dois né Um só Não dá nem com cheiro Apesar que a comida Olhinha Hoje não tá Falar da Helena Ela tá brava Mas Ela gosta bastante Assim De uma carne Bem feitinha Então É Eu vou fazer dois Mesmo assim Guarda na geladeira né E também meu esposo Dá pra ele levar Pro serviço dele Hoje ele vai trabalhar Daí dá pra ele levar No serviço Junto com as outras coisas Na marmitinha dele Vou colocar aqui Ah esse esmagadão Gente Ele sentiu muito Tão saboroso Tão gostoso Olha Com a água pura Agora eu vou colocar Um pouco de sal Daí sal A gente sempre coloca A gosto Eu não costumo Colocar muito Óleo Igual tem gente Que coloca não Eu sempre vou mexendo Assim Daí Eu não acho necessário Pôr Mas tem gente Que tem esse costume Como ele cozinha Super rápido Gente Eu já vou Produzindo o molho Né Porque daí Rapidinho Ele já tá cozinhado E já tem o molho pronto Pra Não perder tempo E não Tipo Cozinhar E ter que esperar Pra fazer o molho Amigas No molho Desse macarrão Eu vou usar um bacon Que eu já deixei picado ontem Alguns pedacinhos aqui Pra ficar também Mais prático Na hora de preparar a comida É Eu vou colocar Pra deixar um gostinho Especial no molho Vou ligar aqui Como que cozinha rápido Esse macarrão Gente Super rápido Quase que não coube ali Vocês perceberam Né gente Quase que não coube ali Senhor da glória Cadê um Uma colher aqui Ah Eu não gosto de pôr panela quente Em cima do mármore Da pica Porque eu tenho medo De manchar Gente Esse macarrão Eu experimentei ele Puro Sem nenhum tempero Ele é uma delícia Muito gostoso mesmo O macarrão O macarrão aqui É o espaguete Pra ser mais chique Falando E vou deixar ele aqui Esperando Ficar pronto O molho Que eu deveria ter começado Um pouco antes Né Eu deveria ter começado Um pouquinho antes Porque o macarrão Cozinho muito Mas muito rápido Vou usar Gente É Um molho de tomate Normal mesmo Tradicional Esse Vou usar Esse aqui Da pomarola Então vai ficar Bem gostosinho Lá gente Porque eu estou Fritando um bacon Então vai dar um sabor Todo especial Também vou colocar Gente Aqui Um colorau Esse aqui É um colorau Caseiro Feito assim Gente No sítio mesmo Não é industrializado Na dica de nada Minha sogra Compra de uma senhora De uma cidade Próxima aqui Que ela faz E vende E pensa no colorau Gostoso Gente Não tem nada a ver Com esses que a gente Compra no mercado Muito bom Mesmo Olha amiga Como que soltou Né Óleo Eu nem vou precisar Pôr óleo De sódio O próprio óleo Do bacon Soltou Então esse óleo Aqui é muito mais saudável Do que um óleo Industrializado Esse aqui Já é bem naturalzinho Né Ó Estou achando até Que eu vou tirar um pouco Porque Senão vai ficar muito Gorduroso Vou tirar um pouquinho Desse óleo Pronto meninas Tirei um pouco do óleo Olha aqui ó Pronto que eu tirei Agora gente Que já está bem douradinho Ali eu vou pôr Né A cebola Com o tomate picado Vou tirar aqui Com a espátula Para não tirar Tirar só o tomate E a cebola Porque está cheio de alinha Que o tomate solta E a cebola Eu conheço tudo Ele está bem gostoso Vou mexer 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 Deixa eu dar uma fritadinha Gente Nessa cebola Que tem aqui Para soltar bem O sabor Para depois Eu pôr O colorau E o Molho de tomate Então vou esperar Alguns minutos Acho que nem um minuto Um minuto só Aí eu já vou colocar Agora gente Que já refogou Bastante A cebola Que eu coloquei Com o tomate Que ó Vocês percebem Que já quase secou Né Toda aquela água Que o tomate Solta Eu vou pôr Gente Um pouquinho De colorau Mas eu vou colocar Só um pouquinho Mesmo Para não ficar Com aquele gosto Forte também Do colorau É só para Dar um pequeno Né Toque E também Deixar A macarronada Com aquela cor Bonita Bem vermelhinha Sabe Aí eu vou misturar Vou pôr também Agora A nossa Pumarola Quando eu não faço Gente Molho de tomate Sem Só o molho de tomate Mesmo Eu prefiro A elefante Às vezes Sabe Porque dela É mais pastosa Mas quando Eu tenho alguma coisa Assim Igual Eu já tinha colocado Tomate Tudo Que dá Aquela Assim Consistência maior No molho Daí eu prefiro É A pomarola Que ela é mais Assim Líquida Né Do que o O Elefante A marca Elefante Agora eu vou pôr Gente Esse macarrão Aqui Nesse refratório Aqui Ó Ok Como esse Esse espaguete Gente Ele é mais Caseirinho Ele fica Mais grudentinho Assim Sabe Só que Ele fica Muito bom Nossa Uma delícia Ele pode Não ficar Todo soltinho Eu vou até Agora lá no norte Mas ele fica Bem mais gostoso Do que os outros Assim No meu panel Né Olha o jeito Que o molho Que se pô Tá vendo Daí agora Eu vou pôr Eu mexi bastante Gente Ó Misturei Completamente O molho Do tomate Né Pra não ficar Só Em cima Assim Pra Todo mundo Que pegar Pegar O A macarronada Bem saborosa Bem Bem cheia de molho Gente Meu marido Ele gosta de macarrão Assim ó Bem vermelhinho Com bastante molho Ele ama Macarrão assim E eu confesso Que eu também amo Um macarrão Bem assim Vermelhinho Com bastante molho Tem gente Que já não gosta Né Mas isso É gosto De cada um É cultura De cada família A gente aqui em casa Gosta assim Não que a gente Não come Né Gente Um macarrão Assim Menos É Menos molho A gente come Normalmente Mas Quando a gente A gente mesmo Prefere assim Tô Olha Eu acho que o frango Gente Tá cozido Tá assado Cozido É Eu preferi Que ele ficasse Um pouquinho Assim mais dourado Mas como a gente Tá com bastante fome Acho que eu vou Tirar ele assim mesmo Vamos ver Como que ele tá Ah Ele tem que ficar Um pouquinho Mais dourado Acho que eu vou Tirar alguns Pra gente comer Agora E o restante Eu vou deixando aí Sabe Assando Não vou tirar Tudo não Vou tirar só Algumas partes Assim Que eu e o Victor Vai comer Não sei se meu esposo Vai comer agora Você vai comer agora Amor Ah então Eu vou tirar só A parte do Victor E eu Daí eu vou deixar Na sã Quando meu esposo For com medo Ele já tá até mais Assadinho O frango Assar só um pouquinho E vou pôr Ah Eu ainda vou tirar mais Tá Agora vou pôr Pra assar de novo Tirei esses pedacinhos Aqui pra mim Pro Victor Daí enquanto isso Os outros ficam ali assando Acho que eu vou comer Só macarrão e suco Não sei o que eu vi Victor Vem Então pessoal Vou finalizar o vlog Já por aqui Eu e o Victor Vamos almoçar E eu agradeço A todos vocês Que ficaram com a gente Do começo Ao fim Desse vlog Que Deus abençoe A todos vocês A família O filho de vocês Os pais de vocês Os animaizinhos De vocês Tudo que vocês Colocar a mão Que o Senhor Jesus Possa abençoar Grandemente Um beijão E até o próximo vlog Em nome do Senhor Jesus Tchau